Olá pessoal, minha mensagem vai para você que atua no SBT no interior, nas emissoras afiliadas, emissoras próprias do SBT, muito obrigado pela cobertura ao longo dos últimos três meses da campanha, do primeiro turno e do segundo turno. Fui muito bem tratado de forma profissional por todas as emissoras do SBT aqui no interior do nosso estado. Registro, portanto, de um sincero agradecimento. Vocês aceleraram o meu coração. Obrigado, muito obrigado à região de Presidente Prudente, à região de Araçatuba, à região de São José do Rio Preto, que escolheram João Dória como nosso próximo governador. Agora é trabalhar muito para honrar cada voto recebido, cuidando das pessoas que mais precisam e também gerando oportunidades em São Paulo. O interior foi fundamental para a vitória do João Dória e ele será um governador que vai governar para todos, trazendo mais investimentos para São Paulo e gerando mais empregos. Um grande abraço a todos, o pessoal do SBT e vamos trabalhar!